Abre e morei o faro nas esquinas Entrei na dissonância dos mendigos Na praça, conversei com muitos velhos E andei nos seus caminhos percorridos Eu fui guri no campo, na cidade Com a mesma liberdade das distâncias Apenas o meu verso é que mudou De doce se amargou Chorou infância No mais eu não mudei Ainda canto milongas no violão Que é mais um vício E busco na janela inspiração Falando de um galpão Falando de um galpão Nesse edifício No mais eu não mudei Ainda canto milongas no violão Que é mais um vício E busco na janela inspiração Falando de um galpão Nesse edifício Eu quero manter vivo O que sorri No tempo que eu nem vinha na cidade E agora Que ironia Eu sou saudade Querendo achar o tempo Que perdi Eu fui guri do campo, na cidade Com a mesma liberdade das distâncias Apenas o meu verso é que mudou De doce se amargou Chorou infância No mais eu não mudei Ainda canto milongas no violão Que é mais um vício E busco na janela inspiração Falando de um galpão Nesse edifício No mais eu não mudei Ainda canto milongas no violão Que é mais um vício E busco na janela inspiração Falando de um galpão Nesse edifício Ainda canto milongas no violão